Abdomen isométrico com oscilação do braço, aqui a gente vai tirar os ombros do chão, os pés apoiados no chão, a lombar totalmente apoiada e a gente vai manter os braços aqui, a gente vai oscilar as mãos, bem curto o movimento, a gente vai oscilar as mãos para cima e para baixo, fazendo o movimento oscilatório e permanecer com os ombros desencostados do chão durante 30 segundos ou conforme indica na sua ficha.